Atenção! Radar 50 Hoje é domingo, no pé do cachinho Atenção! Radar 50 Polícia Rodoviária Se você for pra esquerda, você vai pra Terezina Se for pra direita, você vai pra Recife Reto, você vai pra Fortaleza Entendeu? E você vai pra Recife Você vai pra Terezina Você vai pra Fortaleza Ele tá fazendo isso É É Foto novinha É, Pernambuco sempre conservou bem É quando entrou lá no Ceará É no Ceará, no estado Ceará Não sei o que é Ceará Não, aqui é Pernambuco A placa indicando que aqui é Juazeiro Indo para Juazeiro Não, aqui eu vou mudar uma coisa Vai tudo com coisa só lá Aquecimento só lá Legal, né? Marcando, né? Marcando todo Quanto a casa, hein? Só porque está nublada, né? Abaixou 3 graus, 33 Deve ser uma barra, não é? Não, é a transnordestina Transnordestina Mas é tudo escritório da transnordestina E do negócio do desvio do rio Aqui tinha lombada, mas não tem mais, é tirada Deve colocar de novo Fortaleza Ele quer balover, mas não matei o bicho Mas rapaz Ah, a lombada está aí Não, não é a lombada É o... Tirada Vou colocar ainda Está avançando É a lombada Sinto muito, minha amiga Esperar algum sinal Não, não é a lombada Não, não é a lombada Aquele é só uns dentinhos É não, mas é É uns dentinhos Você vê que lombada Ela faz um simples assim Dentinho Olha, na transnordestina Que tiraram Não é a lombada Continue 154 quilômetros pela rodovia Santos do Mundo 154 quilômetros É 1,40, 2,30 É 1,40, 2,30 Ainda é 1 e pouco da tarde, cedo Acho que é a vez que nós vamos chegar mais cedo de todas as viagens que nós fizemos Não é? E é que tem todo o... dormimos indo longe É porque das outras vezes nós dormimos aqui em Jequié e tal Nós dormimos para trás E as dormimos em Jequié e tal Não é? Hoje eu acho que vai... Pernambuco? Pernambuco? Eu acho que tem Moro Marroco A Bahia tem 1.600 minutos aqui Não, a parte maior que tem de andar é a Bahia Olha essa Ainda vou parar no posto da Bahia Aí vocês se trocam Obrigada Sabe aquele cachoeiro do Zinda ali? Aquele postão assim ali ó Que é pertinho do Baixi? Reconcebam O governo de Pernambuco é correta Fez um asfalto novinho É... Tá gostando É... 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 Faz assim ó Vem pra cá agora Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pro meio Vem pra cá 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 Música